Senhoras e senhores, antes de começarmos o vídeo de hoje do Controle 2, eu gostaria de desinformar-vos-lhes que na BGS teremos meet and greet dos youtubers aqui da BBTV do Controle 2. Então fica ligado no link que temos aqui na descrição pra você saber quando que o seu criador de conteúdo, o seu youtuber favorito estará na BGS, pra você encontrar, tirar uma foto, trocar uma ideia. E eu espero vocês lá, hein? Estou esperando vocês lá, hein? Vem me encontrar, hein? Um beijo. Agora vamos pro vídeo. Fala você aí que tá ligado aqui no canal do Controle 2, eu sou o Damiani, e se você curte Minecraft, ou se você não curte, começou a curtir assim como eu, que comecei a curtir agora, depois de 10 anos, enfim, eu tinha muito preconceito com o Minezinho, e aí eu fui jogar esses tempos agora que ele voltou a ativa assim, ficou em alto jogo, eu tô apaixonado. Mas eu queria mostrar pra vocês uma coisa muito legal, todo mundo aqui do Controle 2, todos esses gamers lindos e maravilhosos que nos acompanham, com certeza já ouviram falar em RTX, em Ray Tracing, que é aquela maneira nova do computador entender como a luz se comporta dentro de um ambiente mais real do que na realidade, porque o gráfico é tão bonito que é mais na realidade. E saíram algumas matérias aí sobre o Ray Tracing no Minecraft. Como a gente pode ver aqui no site da GeForce, eles estão mostrando, ó. Olha os exemplos de como o Minecraft fica muito lindo se usado a tecnologia Ray Tracing da NVIDIA no jogo. Olha que impressionante, velho. Olha isso, olha só, olha só. Mano, esse é o Minecraft que todo mundo tá acostumado, que todo mundo conhece. Aí você coloca o Ray Tracing. Olha isso, velho. Olha como a luz se comporta de maneira real, mano. Olha o reflexo da iluminação da lava. As sombras. É ridículo, assim, cara. É muito, muito... Olha isso, olha a diferença. Assim é como você veria dentro de uma caverna no Minezinho, dentro de um lugar fechado. Assim é com o Ray Tracing, mano. Olha o ouro refletindo, olha o bloco de esmeralda refletindo. Velho, olha isso, olha esse corredor. Ah, mano. É um absurdo. Eles revelaram essa questão do Ray Tracing no Minecraft. Todo mundo ficou ansiosíssimo pra ver isso funcionar. As pessoas reinstalaram seus Minecraft, os instalaram pela primeira vez. Foram lá nas opções e cadê pra ativar o Ray Tracing? Isso aconteceu comigo. Não disse esse negócio de ser Ray Tracing. Mas beleza, tranquilo. Respiramos fundo e vamos pesquisar no Google. Pesquisando no Google, eu descobri que este homem aqui que tem um Patreon, que é o Sonic Ether, ele tá trabalhando num pacote de shaders que faz o Ray Tracing dentro do Minecraft. Não é uma atualização oficial, mas é um trabalho incrível porque a comunidade gamer é maravilhosa e muito criativa e muito inteligente. Esse homem, ele tá desenvolvendo uma coisa que, assim, não temos ainda, né, o oficial, o Ray Tracing oficial saído pela Microsoft lá, pela Mojang lá, enfim, não sei quem é que tava fazendo esse negócio. Mas, ele lançou um pacote de shaders. E aí você instala o Optifine. O Optifine é tipo um patch que você faz no Minecraft que aí você consegue colocar shaders. Isso tem muito mais opções pros recursos gráficos, né? Mas beleza, eu vou mostrar pra vocês a minha cidade aqui no meu server, no meu realm e no Mine, né? Estamos vendo aqui a minha cidade, correto? Estamos aqui de uma certa distância. Deixa eu chegar ali perto pra mostrar pra vocês, ó. Vou entrar aqui. A minha casa, ela é logo aqui, ó. Estão os meus bichinhos. A minha casa é logo aqui, ó. Tem uma cachoeira d'água. Aí tem também uma cachoeira de lava. E tá aqui minha casa, né? Coisa boa. Fiz uma casa de vidro, bonita, né? Pra entrar uma iluminação da lava ali. Estão uns bichinhos aqui, cheio de bicho. Ó, fumaça aqui da fogueirinha. Absurda, nossa lareira. Muito legal, Damien, friend. Aquela ali é a casa do Rick, eu não vou nem falar sobre aquela chaminé, gente. Aquela chaminé ali é um tanto quanto periculosa. Beleza? Deixa eu colocar agora de noite. Tá de noite, né? Beleza. Esse é o Minecraft cru. Estão vendo o Minecraft cru. Eu agora vou colocar, pra vocês verem, pacote de textura. De shader, na verdade, desculpa. Vamos colocar o pacote de shader do Sonic Ether. É um pacote que faz um teste do ray tracing. É um trabalho ainda em desenvolvimento. Não é perfeito, não é um produto final, não é um produto oficial. Da Mojang e do Minecraft. Mas vamos dar uma olhada nisso. Olha como ficou a cidade agora. Olha a iluminação, meus irmãozinhos. Olha como a luz, olha como a luz propaga. Mano, olha como a luz se comporta. Olha isso. Vamos aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, vamos entrar. Vamos entrar aqui, eu coloco essas tochas aqui, gente. Mano. O problema de servidores de Minecraft é isso, né? Essas pessoas fazem umas loucuras. Olha só isso aqui. Olha como as luzes estão se comportando no game. Olha a água como é que tá bonita. Mas essa água bonita aqui, a gente já tinha outros pacotes de shader. Olha isso aqui, velho. Ó o cavalo muito louco, tendo um toque epilético. Olha só as luminárias. Mano, olha o reflexo na água. Só pra vocês terem uma noção. É outro jogo. Vou ativar. Fica entre nós. Assim, sinceramente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu achei um absurdo. Mano, do céu. Olha isso. Vamos entrar na casa, vai? Vamos entrar na casa, vamos ver. A mansão usa um craft, gente. Tô fazendo live de minezinho com a namorada e os amigos. Aqui é a minha casa com a minha namorada. Olha isso aqui, mano. Olha a fumaça. Olha que absurdo. Vamos subir aqui pro quarto dos hóspedes. Aqui é o meu quarto. Aqui é o nosso quarto. Show. Aqui é a Charlotte. Vamos subir pro nosso quarto aqui, ó. Vamos lá. Vai. Olha isso, olha isso, olha isso. Se liga, se liga. Só se liga, só se liga. Olha que coisa bonita. Ô, olha o reflexo da lava. Olha como o reflexo da lava vai mudando conforme o quanto de iluminação pega. Tá vendo? Olha só. Olha a sombra aqui que esses blocos estão fazendo aqui nesse arenito aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Eu sei que vocês já estão tendo uma ideia, mas se liga. Véi! Que coisa incrível, mano. Olha isso. Olha isso. Que absurdo. Esse não é o pacote de shader que eu tenho usado atualmente, porque como ele ainda tá em desenvolvimento, ele tá meio bugado. Mas dá pra gente ter uma ideia de como vai se comportar o ray tracing dentro do Minecraft. Cara, é uma coisa assim, absurda, mano. É muito, muito, muito absurda. Mas eu vou mostrar pra vocês agora o pacote de shader que eu tô usando pra jogar. Que o amigo abscoitado mandou pra mim. E eu achei ele muito bonito. Ele não tem o ray tracing, mas ele tem luzes dinâmicas muito bem programadas. E é um pacote de shader finalizado, né? Então ele não vai ter essa questão de ray tracing perfeito, mas... Se liga só como o Minecraft pode virar uma experiência completamente nova. Esse é o pacote que eu tenho usado. Ele tem uma névoa, ele deixa as nuvens, nuvens mesmo, né? Não fica uns blocão branco. E ele tem iluminação dinâmica. Que é o que acontece. Ele, tipo, o que tem luz, tem luz mesmo, assim. Uma luz forte, uma luz boa. Eu achei bem bonito esse pacote aqui de shader. Mano, é muito foda. É muito foda como o Minecraft pode ficar bonito assim. Se liga na minha piscina. Minha piscina é aquecida e iluminada. Tem LEDs. Tem um fosso de lava em volta da nossa vila, né? Pra proteger dos... Vagabundo meliante ali, ó. Cheio de vagabundo. Mas ó, olha a piscininha iluminada. Olha que coisa absurda, aquecida. Ó, vamos desativar. É bem foda-se, né? É isso aí. Vamos ativar o shader com iluminação dinâmica. Efeitos de iluminação dinâmica. Porque aquele bloco ali, ele tem transparência e tem uma fogueira embaixo, né? É assim que a gente fez a piscina saindo da fumacinha como se fosse aquecida e iluminada. Mas ó, a gente ativa aqui, ó. Esse aqui é o que eu tô usando pra jogar. Absurdo, velho. Muito absurdo. Eu nem vi. Inclusive, interessante, eu não vi a minha piscina com o pacote de Ray Tracing do Sonic e Ether. Como é que vai ficar? Nossa! A água tá água mesmo, né? Olha isso. Vai dar nadada boa aqui dentro. Olha o reflexo da lava na água. Ray Tracing é muito isso, sabe? É tipo a luz se comportar como ela se comporta mesmo no mundo real, velho. É um estudo de iluminação muito absurdo. Vamos colocar o pacote que eu uso pra jogar. Não tem Ray Tracing, mas é muito lindo. Ele não tem motion blur também. O do Ray Tracing tem muito motion blur. Olha isso, velho. Comenta aí embaixo qual é o pacote de shader. Qual é o gráfico que você achou que ficou mais bonito nesse minezinho. Comenta aí embaixo se você anima também de voltar a jogar o minezinho. Porque, velho, muita gente tá animando. O jogo tá incrível. Tá muito bonito. A lua é quadrada, mas num dos pacotes eu sei que a lua fica redonda. Eu não sei. A lua é o sol. Acho que é o sol que fica redondo. Tipo, essa é a nossa imagem do Minecraft hoje em dia. Essa é a imagem do que era o Minecraft. Olha isso, mano. A montanha nem aparece. Tem que chegar perto. Nossa, muito absurdo, né, cara? Caso vocês tenham interesse em saber mais sobre esse pacote de shader do Sonic Aether, eu vou deixar o link do Patreon dele aqui na descrição. Tem que ser ranking ouro de patrão dele lá no Patreon pra poder baixar, né? Tá baixando aí as versões que ele tá desenvolvendo. E se você tiver interesse no pacote de shader que eu uso pra jogar, que no caso é esse que tá rodando agora, eu vou disponibilizar pra vocês aqui na descrição também um link pra vocês baixarem. Lembrando que você tem que ter o Optifine instalado. E aí você vai na opção aqui, ó. Opções, gráficos, shaders. Aí você abre a pasta de shader, ele vai abrir a pasta do seu computador do shaders e você só baixa, só solta o arquivo rar aqui dentro. Ou zip, é zip ou rar, não sei qual é, mas enfim, é compactado. E aí vai aparecer aqui no jogo. Aí você download e é sucesso. Show de bola? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Minecraft, sobre como melhorar os gráficos, como melhorar as coisas do game, enfim, tudo, comenta aqui embaixo o que vocês querem, porque esse canal é de vocês. Aqui o Controle 2 lindo e maravilhoso. Um beijo! Deixa o seu like, compartilha com os amigos e até a próxima. Tchau!